Bom dia, gente. Tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Deixa um like, comenta para eu saber o que você esteve aqui. Se inscreve também, tá bom? E ativa o sininho das notificações para não perder nada, nenhuma novidade. E é isso. Bora para o vídeo. Espero que vocês gostem. Então é isso. Até o próximo vídeo. Espero que vocês gostem. Gente, e bora fazer suco de abacaxi? Eu faço suco de abacaxi com a casca, sem cozinhar, sem nada. Simplesmente eu lavo bem, lavadinha a casca, né? E passo para o liquidificador e coloco a água e bato. E é assim que eu faço. Simplesmente fica bom demais. Eu só lamento que eu não coloquei umas folhinhas de hortelã. Eu estou sem folhinhas de hortelã, né? Então... Mas, mesmo assim, fica muito bom. E esse abacaxi, ele está um pouquinho doce, né? Então fica muito bom para suco, né? E aí Pus bastante água. Diz aí como você faz o seu suco de abacaxi. A gente aqui come o descascado e depois eu faço o suco com a casca mesmo. E às vezes eu até me atrivo a fazer um docinho com o açúcar e coloco a sobra da casca, né? O que sobrou da peneira, na peneira, aí eu coloco no açúcar, queimo o açúcar e coloco também o que sobrou na peneira. E faço um tipo, uma espécie de geléia para a gente colocar no pão, na bolacha, no biscoito. Fica super bom. Aqui eu vou coar. E como rendeu bastante, vai demorar um pouco para me livrar. Olha aí, gente, como que eu tenho essa garrafinha. Eu não consegui tirar o rótulo. Mas olha aí, consegui tirar o rótulo. E ficou cheio, cheio, cheio. Olha que delícia. Vai durar quase, vai durar pouco. Vou agora desenformar aí. Desenformar já tá, né? Mas eu vou tirar o plástico aqui desse bolo que eu fiz. Ele não cresceu muito. Ele tá com esse recheio desde ontem, né? Um dia anterior. É um recheio branco com morangos. E eu vou soltando aqui. Pra ver como ficou. Ele passou a noite, né? Aqui com o recheio dentro desse saquinho, pra não escapar. Agora o melhor, né? Que é provando. Hum... Vai. Vai. . 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 Obrigada por vir.